A parecida já sabe quando vai ficar gripada. Quando a garganta pega doendo e começa a ficar aquele corpo ruim, doendo, né? Aí a gente já sabe que a gripe está chegando, né? O médico lembra de quais doenças são mais comuns em dias frios. Nessa época, disparado na frente os problemas respiratórios, né? Desde os asmáticos, que tem maior chance com a friagem ter descompensações, até o início da seca, que acompanha essa época, propiciando mais alergenos no ar. Quando os pacientes com problemas como enfisema, bronquite, ficam mais expostos. Mas a gênese de quase tudo isso são as viroses respiratórias, que saxonalmente chegam nessa época, né? Maio, junho, julho, e aí depois vem a poeira e vem a fumaça. Esse ano vão ver se não vão ter fumaça no Mato Grosso. Mas às vezes nós somos campeões. E a gente tem a tosse crônica, a coriza, né? O desconforto nasal, eventualmente falta de ar. E a maior importância disso tudo é porque você, com o vírus da gripe, mesmo o vírus do resfriado, que é mais leve, ou gripes mais fortes, como a H1N1, elas propiciam o aparecimento de muito mais secreção nas vias aéreas. Maria revela o que faz quando fica gripada. Já põe no chazinho, né? Limão com mel, né? Essas coisas, né? Essas remédios, hortelã, né? Não se preocupe muito com esses chazinhos da vovó, da titia, porque são todos bem abençoados. Quem de nós estaria vivo e bem vivo sem um chazinho de erva doce, né? Uma camomila, isso faz muito bem. Mas cuidado, você tem que procurar serviço médico. É óbvio, você não vai passar a febre. Começou com uma febrícula à noite, saiu de corrida. Agora, se você tiver tossina, estiver cansado, procure serviço médico já. A febre é um sintoma importante. Se for uma febrícula, usar, né? No momento, um antitérmico, não vai fazer mal nenhum. Agora, evite usar muitos remédios. O médico destaca o risco de uma gripe mal curada que pode evoluir para uma pneumonia. A dor de garganta, a pessoa já toma um anti-inflamatório. Daqui a pouco, tá entendendo? Não melhorou, alguém dá para ele um comprimido de um antibiótico, mas tinha só três comprimidos. Ele acha que tomou, tomou um por dia, era para tomar um de oito a oito horas, e aí você tem uma infecção completamente diferenciada, ou então uma seleção de uma bactéria importante. Nelson Lino se previne. Tomei vacina, sim. Estamos bem, graças a Deus. Jovem, assim, sempre bem, né? Nós estamos com 65% a 70% só de cobertura. Termina dia 31, e nós não queremos pneumonia, nem pessoas com insuficiência respiratória, gestantes com H1N1. Nós queremos sair longe disso. Mas o vírus está no Mato Grosso. Nós não podemos brincar.